Holiday in I&B, 20 anos, estou aqui com o Pedro Freire, diretor de desenvolvimento aqui para a América do Sul, Cone Sul na verdade, um contrato estratégico para o EHG aqui no Brasil, né? Com certeza, a visibilidade aqui da marca que a gente tem, o tamanho do empreendimento, um dos maiores Holidayins que a gente tem da América, né? Então, esse empreendimento para a EHG, não só pelo histórico, por ter sido um dos primeiros, mas também pela projeção futura, né? Com o I&B aqui, em questão de exposição da nossa marca. Quase uma flagship para vocês, né? Exatamente, exatamente. Então, facilita muito o meu trabalho, fazer negócios contendo o Holidayin com a gente. E, né? O Mader falou que ele entregou a gente também, teve a renovação do contrato agora há pouco tempo, vocês entraram para ganhar, né? Porque era um flagship importante, né? Ah, com certeza. Foi briga de cachorro grande, né? Porque os principais players do mercado, as principais operadoras vieram muito forte, esse hotel é um hotel icônico, né? Da cidade, e a EHG não podia perder esse contrato de forma alguma, né? Então, a gente também, pelo relacionamento positivo que construiu com os proprietários, todo o histórico de desafios e conquistas, né? A gente conseguiu, graças a Deus, fechar esse negócio e continuar aí por mais um período com eles. E aqui você também, né? Com o seu período de JLL, aqui você já conhecia a turma também, né? É, eu sou suspeito, eu tenho um carinho grande aqui pelo hotel, eu realmente trabalhei aqui, dando um apoio para o time do Ricardo, né? Como asset, e agora pela EHG, então a gente, principalmente com o Centro de Convenções, vislumbra um futuro muito especial, de muito sucesso aqui para o empreendimento, maior ainda do que já conquistou, justamente pela reforma que a gente está tendo aqui, o novo IMB, né? Não é nenhuma reforma como o Ricardo falou, é um novo IMB. A gente não tem dúvida alguma que vai ser um sucesso monumental. Que venham outros contratos para você, Pedro. Outros holidays, então. Ah, com certeza. Esse hotel aqui é um case para a gente e facilita bastante o meu trabalho. Maravilha. Obrigado. Obrigado a vocês. Maravilha. 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 Maravilha.